Nono batalhão de polícia militar, bairro Novo Milênio, Cuiabá, Trindade. Tráfico de entorpecente, maconha, pasta base de cocaína e todo esse dinheiro aí que você vê nas imagens de Carlos Augusto com essa jovem aqui. Ela apresentou documento falso, como Paulinho, mas o nome é Paulinha e agora ela falou que é Beatriz. Tem mais passagem, Paulinha? Já ficou presa já? Uai. Quanto é? Um dia só. Quantas passagens você tem? Uai, segunda com essa, primeira, agora é segunda. E documento falso? Uai, não tava comigo, não tava na minha casa. E essa droga aí, essa quantidade grande de droga aí? Tinha só quatro só comigo lá. Dizem que ia empurrar as coisas nos outros. A população lá tá revoltada, diz que ali é um ponto de drogas. São muitas ocorrências, o pessoal ligando, enunciando, enunciando que lá na sua residência, lá é um ponto de tráfico de drogas. E aí agora? Que eu falo com ninguém não, falo com meu advogado. Tá aí a Paulinha, Paulinho ou Beatriz? Não quer falar o direito dela? E olha só a quantidade de torpecente que a polícia localizou. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Serginho Lapada, para o SBT Comunidade.